Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você. E para quem já está aqui comigo há quase seis anos me apoiando até hoje, deixando aí seus comentários. São pessoas que fazem vários tipos de perguntas e querem saber como é que eu estou, o porquê que eu deixei de fazer as gravações aqui para o canal. Eu fazia aqui em média de dois a três vídeos por semana, né, aqui para o YouTube. E me aconteceram vários motivos para que eu me desmotivasse. É a palavra certa essa. Primeiramente foi a perca do meu esposo e em decorrência disso vieram outros problemas e acaba que a gente fica desmotivada, né. Mas agora eu quero dizer a você que eu estou aqui de volta. Se Deus quiser, se Deus preparar aí para mês de janeiro, início do ano. Eu vou voltar aí fazer novamente os vídeos para vocês. Quero ensinar bastante coisa legal. Quero ensinar você a fazer a massa do biscoito que vocês tanto gostam, gostam. Dizer a vocês que eu acertei uma massa muito maravilhosa e também os artesanatos de reciclagem em geral, né. Para você que está chegando aqui, você rola, tá? Então dá uma rodadinha aí. Vai lá no início e você vai ver e vai me conhecer, vai conhecer o meu trabalho. Deixa aí no comentário, me diz o que você achou. se você acha que eu devo voltar ou não, depende de vocês. Viu, gente? São quase 20 mil inscritos, 25 mil inscritos. E eu tenho uma seguidora aqui e ela começou a me apoiar desde o primeiro vídeo. Primeiro videozinho que eu fiz a quase seis anos atrás, que é a Josefa. Ela sempre está comigo, me apoiando, preocupa comigo. Sempre deixa embaixo aqui nos comentários, me perguntando, Mariartes, o que aconteceu com você, amiga? O que que tá acontecendo? Você não vai gravar vídeo mais, não? É, Josefa, vou voltar, tá? Se Deus quiser, agora em janeiro. Quero entrar com o pé direito do artesanato novamente. E quero dizer a vocês que eu mudei o nome aqui, né? Porque antes era Mariartes, artesanato, artes em geral. E agora eu coloquei terapeuta, né? Maria Alves, terapeuta, TRG. Porque eu inclusive gravei até três vídeos aqui pro canal relacionado ao tema da terapia. Terapia associada à psicologia. Porque são duas formações. E então eu tenho ajudado muita gente a resolver aí os seus problemas. E eu vou voltar aqui no meu canal gravando. Eu quero intercalar vídeos de artesanato pra não ter que abrir um outro canal pra vocês não ficarem confundidos. Eu vou manter esse mesmo canal, só que eu vou intercalar as gravações, né? Uma semana a gente vai falar sobre artesanato. Eu vou ensinar vocês novas técnicas, novas receitas. Mas na semana seguinte a gente vai falar sobre terapia, os benefícios que a terapia traz pra vida da gente, tá? E é isso aí, gente. Dizer a vocês que eu estou com muitas saudades de todos vocês. Quero agradecer a cada um de coração. Dizer que eu tô com muita saudade dessa família aí de quase 25 mil pessoas. É muita gente, né? Uma família muito grande. Nossa, e que tá crescendo cada dia que passa. Eu estou muito feliz de poder estar bem e saber que eu posso fazer bem a você que está aí do outro lado. Inclusive teve uma pessoa aqui muito, uma pessoa muito doce, é uma senhorinha e ela deixou aqui um comentário pra mim dizendo que ela estava em cima de uma cama muito doente, uma depressão muito profunda e um dia durante o almoço ela sentada à mesa junto com a filha almoçando e a filha colocou no YouTube um vídeo no qual era o meu vídeo. Centralizou o celular de frente pra ela, pra ela assistir, né? Porque ela gosta muito de artesanato e colocou, eu entrei com um vídeo ensinando a decorar uma garrafa e ela se dispersou naquele trabalho, ela, um trabalho que chamou atenção, chamou atenção dela e ela, e ela ficou prestando atenção naquele vídeo, naquele trabalho, bom que terminei o vídeo. Ela disse a filha dela assim, eu quero que você me arrume uma garrafa e todos, todos esses, esses ingredientes, né? Ela falou ingredientes, mas era, era biscuit. Eu tinha decorado a garrafa com biscuit. E eu quero que você arrume pra mim todos os ingredientes e coloca aqui na minha mesa que eu vou começar a fazer essa garrafa do jeito que ela fez. Será que eu consigo? Então ela começou, depois de vários anos, ela começou a se interessar pelo artesanato, coisa que ela nunca tinha feito na vida. E isso trouxe uma auto-cura pra ela. Porque ela, ela, ela começou a atrapalhar com biscuit, ela, ela começou a, 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 esqueceu um pouco aquela tristeza que ela tinha aí. O trabalho com biscuit, é, trouxe um entretenimento muito grande a ela. E aí não dava certo, né? Que ela tentava de outro jeito. E a filha ficou muito maravilhada. E ela me deixou esse comentário e dizendo que a mãe, através de um vídeo meu, conseguiu superar a depressão. E ela se interessou muito pelo artesanato. E ela me deixou esse, esse, um relatório aqui, sabe? Um comentário bem extenso, bem grande, no qual eu gostaria. Eu fiquei muito emocionada. Ela se chama Rosilda. E eu quero dizer, a senhora, dona Rosilda, é uma senhora de setenta e três anos. Hoje, ela tem setenta e três anos. Quero dizer, a senhora, que eu fico muito, eu fiquei muito feliz em poder te ajudar, de alguma forma, com o meu artesanato. E dizia também que eu estou em aberto aqui. Vou deixar meu telefone. Caso a senhora queira entrar em contato comigo, a gente pode fazer aí algumas sessões, né? De terapia. Vamos conseguir reestruturar a sua vida completamente. Mas eu espero que a senhora esteja bem, viu? Que não precise de terapia, apenas com o artesanato. O artesanato ocupacional, gente, é esse, que é o artesanato, né? Só que a minha terapia, ela é associada à psicologia. Então, é uma terapia de reprocessamento generativo, né? A gente faz o reprocessamento. Pra quem não conhece, veja aqui, tem três vídeos meu gravado aqui embaixo. Você roda aí, que você vai conhecer o meu trabalho, tá? Dizia a senhora, dona Rosilda, que logo, logo eu estarei de volta, fazendo novos trabalhos em garrafas aí. Espero que a senhora tire bastante proveito. Muito obrigada por estar comigo aqui durante esse tempo todo. E dizer a todos vocês que eu estou com muitas saudades e agradecer pelos comentários carinhosos de vocês. E a partir de janeiro, gente, eu estarei aqui de volta. Muito obrigada a todos. Beijos. Tchau, tchau.